O Corpo de Bombeiros retoma agora pela manhã as buscas pelo pescador José Júlio da Conceição, de 24 anos. Ele desapareceu na praia do Jatobá, na Barra dos Coqueiros, próximo ao porto de Sergipe. As buscas ao pescador iniciaram no começo da manhã de ontem, porque equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que ser suspensas por conta do mau tempo.